Por todo o mundo, a maconha vem sendo descriminalizada ou até mesmo sendo legalizada. Mas será que consumir essa droga realmente é uma boa ideia? Os efeitos negativos, apesar de serem relativamente conhecidos, são frequentemente subestimados. Dentre as várias substâncias presentes na maconha, existe o THC, que é o princípio ativo da cannabis, responsável pelos efeitos psicoativos, sendo uma substância potente que atua no sistema nervoso central, provocando alterações na função do cérebro e, assim, interferindo temporariamente no humor, comportamento e na percepção de mundo do usuário. O que acontece exatamente é que o THC tem uma estrutura muito parecida com a de neurotransmissores que já existem naturalmente no nosso cérebro, que são chamados de endocannabinoides. Um exemplo é a anandamida. Nós possuímos receptores para essas moléculas dos neurônios, que são os de receptores canaminoides, que são encontrados em todas as partes do cérebro, mas a maior densidade está nas áreas pré-frontais e límbicas do cérebro, envolvidas na sensação de recompensa, motivação e pela coordenação motora. Então, quando o THC chega nos neurônios, ele simula um neurotransmissor natural e se liga nos receptores canabinoides e mexe com esses impulsos, gerando as sensações benéficas. Apesar das sensações positivas provocadas pelo THC, há fortes evidências de que o THC está relacionado à psicose, independentemente de outros fatores de risco. O que é uma péssima notícia, visto que nas últimas décadas a maconha vem sendo geneticamente modificada para se tornar mais potente. Testes de amostras mostram que os níveis de THC têm aumentado de aproximadamente 4% na década de 90 para quase 12% em 2014. No entanto, não está claro o quão preciso esses testes foram. No geral, descoberças recentes sugerem que quanto mais maconha você consome e quanto mais forte ela é, maior o risco de você desenvolver psicose, sendo que o risco da maconha induzir a esquizofrenia continua a ser o mais alto para pessoas que já têm um alto risco de psicose. Para elas, parece que aumenta a velocidade do desenvolvimento de sua condição, ao contrário de causar. Cerca de 10% das pessoas que experimentam maconha se tornarão dependentes, sendo que isso também está relacionado a níveis mais altos de THC. Mas por que essas pessoas acabam se envolvendo com a maconha? Estudos mostram que certas condições tornam as pessoas especialmente vulneráveis à droga e dependência. Uma infância difícil, traumas na infância, baixo estado social, depressão e até mesmo fatores genéticos podem influenciar as pessoas a acabarem fazendo consumo dessas substâncias. E o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas que não se conseguem recuperar do vício? Podemos usar como exemplo Portugal, que em 2001 teve um dos piores problemas de droga na Europa. Então, para o seu combate, lançaram uma grande campanha de saúde. As pessoas que foram encontradas com uma pequena quantidade de substância no corpo foram encaminhadas para serviços de apoio e receberam ajuda com tratamentos e redução de danos. O uso de drogas foi visto como uma doença crônica, não um crime. E os resultados foram impressionantes. O número de pessoas que experimentaram drogas e continuaram a usá-la caiu de 44% para 28% em 2012. E o uso de drogas pesados diminuiu. Assim como infecções por HIV e hepatite e overdoses. Apesar dos efeitos negativos dos THC, é importante mencionar que a maconha também possui o CBD, uma molécula que está sendo estudada para o tratamento de ansiedade e psicose. É necessário maior financiamento para as pesquisas, o que é difícil de conseguir encontrar maconha contínua e legal. Só assim saberemos o quão prejudicial ela é.